Eles estão na briga, qual a programação que é? O que é isso? 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 Obrigada. 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 E a gente tem alguns programas, dentre todos que existem aí no mundo todo a gente tem três que a gente toca aqui no Brasil, o primeiro é o editorial FabLab, onde a gente publica material em português a gente tem o FabLab temporário que é como a gente leva um kit FabLab para um lugar qualquer fora, em qualquer cidade do Brasil a gente monta como se fosse um dia um FabLab temporário, mesmo as pessoas vêm entendem o que é, mexem nas máquinas, enfim para passar melhor o conceito, porque muitas às vezes a gente fica falando, mas a pessoa precisa experimentar o que é um FabLab, né e a gente tem os Open Days também, que a gente também ajuda nessa coisa de abertura a gente vai até os laboratórios, ajuda a dar palestras enfim, então só para vocês terem uma noção, se vocês quiserem maiores detalhes, esse foi o primeiro livro que a gente lançou, que na verdade é uma tradução de um livro francês que o Fabian escreveu a gente reescreveu aqui para o Brasil e tem todos os detalhes aqui, vocês podem baixar, é gratuito, é só entrar ali nesse link que vocês conseguem fazer o download e agora eu vou começar a falar um pouco com as pessoas que estão aqui, então eu vou começar perguntando para a Andrea um pouquinho vou pedir que ela fale um pouco sobre projetos, né, o que se pode fazer dentro de um FabLab Oi, boa tarde, é um prazer estar aqui bom, tem muitos projetos que são desenvolvidos no FabLab então eu vou dar uma pincelada em vários projetos que foram feitos em diferentes FabLabs ao redor do mundo então eu escolhi esse que é uma cadeira para começar porque a cadeira é um ícone do design então é, assim, é um ícone do design de produto então achei interessante começar por uma coisa que é bastante viável de se fazer no FabLab essa cadeira, como vocês podem ver ela é feita em camadas e o designer, ele deixa abertos os parâmetros para que você possa mudar essa cadeira ela é open source, né, então você pode fazer ela mais reclinável menor, maior esse designer, ele viaja vários FabLabs no mundo e cada FabLab que ele viaja ele acaba customizando essa cadeira então, por exemplo, vocês podem ver que ele fez um banco né, reduziu a outra, ele fez um espadar alto então esse é um projeto simples mas é um projeto típico de FabLab aí eu escolhi um outro projeto esse projeto já tem um viés bem mais forte com engenharia é uma máquina, né, foi desenvolvida no FabLab Central do MIT a PopFab, ela é tanto uma impressora 3D quanto uma frezadora e uma cortadora de vinil então, assim, né, ela tem quase todas as máquinas que você precisa para ter um FabLab cabe dentro de uma maleta e trocar, né, de cortadora para frezadora, etc só mudando um cabeçote e ajustando um pouco essa máquina o Open Design Contest já é um projeto um pouco diferente ele é um projeto da rede ele acontece, já aconteceu em diversos FabLabs no mundo acho que a última edição foi em Viena e ele, assim, como qualquer outro concurso, né, de design ele, as pessoas submetem os trabalhos tem um júri e vai ter um prêmio para o melhor design a diferença é que todos os trabalhos submetidos eles ficam disponíveis para downloads é open, né, então fica tudo lá para qualquer pessoa poder baixar e fabricar no seu FabLab ou em qualquer outro workshop que quiser esse já é um projeto que tem um viés bem mais social é um projeto que visa construir próteses a baixo custo, né, só através da fabricação digital esse projeto é um dos mais antigos da rede FabLab e ele é uma parceria do FabLab Amsterdam com o FabLab Indonésia e outras instituições da Indonésia, né, que tem essa demanda muito grande que precisam dessas próteses a um custo muito baixo a gente estava falando desse empreendedor, né, que vai para o FabLab e quer fazer alguma coisa então esse projeto também, ele é na área de saúde um designer, ele resolveu que ele queria mudar esse sistema o diabético, né, quando ele mede o açúcar no sangue ele vê na máquina esse monte de numerozinho que está lá em cima e aí ele achava isso muito estressante e agressivo então ele queria mudar para um outro sistema ele queria criar, inovar nesse mercado então ele foi ao FabLab, então aí ele conseguiu prototipar e testar essa outra ideia que é um artefato onde o usuário não vai ver mais números, né ele vai ver cores de uma maneira muito mais sensível esse diagnóstico então assim, como esse empreendedor vai até o FabLab, né, prototipa, testa enfim, faz todo o processo dentro de um desses laboratórios usando ao máximo o laboratório o FabLab Kids é um projeto que tem quase todos os FabLabs da rede mundial esse projeto, ele tem um viés, assim, educacional mas é uma educação mais informal então, são tarefas, né, são workshops para crianças onde elas se familiarizam com eletrônica, com robótica com, enfim, processos de design, fabricação digital até, assim, colaboração, trabalho em grupo diversos conceitos para essas crianças já irem se acostumando com a ideia do futuro, né olha, tem outros projetos de grande porte acontecendo no FabLab em vários FabLabs, então, por exemplo, construção de barcos na casa, por exemplo, que foi feita no FabLab Barcelona a gente podia ficar aqui horas, né, contando um monte de projetos que são feitos mundo afora mas eu acho que o mais legal é comentar, assim, que o FabLab, ele está organizado para produzir até um outro FabLab então, assim, a ideia é que ele, né, dentro de um desses laboratórios você cria as máquinas para você conseguir, assim, como fala, reproduzir esse laboratório inteiro montar um outro novo, né, montar um outro novo, acho que é isso é, daqui dá para vocês verem a imensidade das coisas, desde uma coisinha muito pequenininha até uma casa então, realmente, quando as pessoas, quando eu falei para a Andrea, vamos falar um pouco sobre projetos, né a gente até se perde um pouco porque a gente quer trazer tudo, que é tudo muito interessante mas, aí vocês vão entrar nos sites, enfim, vão pesquisando, vão encontrar coisas fantásticas eu queria também falar um pouquinho com o Fabian sobre uma outra coisa que vem acontecendo no universo porque os primeiros FabLabs foram criados dentro de universidades seguindo o modelo MIT depois, alguns governos resolveram bancar a FabLabs e tem uma iniciativa muito nova acontecendo agora, que são as empresas que querem entrar em contato com o FabLabs que querem trazer um pouco desse espírito maker para dentro do setor de inovação das empresas o Fabian é francês, ele vai falar um pouco em inglês, depois eu vou tentar fazer um resumo mas vai ser bem... ele vai mostrar para vocês a experiência que ele teve assim como nos Estados Unidos, algumas empresas dos Estados Unidos já vêm se conectando com a rede de hackerspaces, makerspaces e FabLabs americanos a França também entrou forte nisso algumas empresas começaram a perceber que as pessoas mais criativas não estavam trabalhando com elas mais mas estavam dentro dos FabLabs então o Fabian teve uma experiência bacana e trabalhando com essa relação FabLab-empresas e vai contar para a gente dos benefícios que o FabLab pode trazer para uma empresa e você pode falar sobre os benefícios do FabLab para as empresas e eu vou falar em inglês, e meu inglês não é o melhor, mas eu espero que você me entende então se você vê essa foto, você vê que tem pessoas que estão ficando fãs e você pode dizer que é um FabLab normal, tem pessoas que estão ficando fãs mas não, isso não é, esse FabLab é o FabLab de Renault Renault é a companhia de carro-companiedade, que faz o carro-companiedade e esse FabLab está dentro do Tecno-Centro de Paris, que é o maior lugar de Renault do mundo e para mim foi engraçado, a primeira vez que eu comecei a trabalhar com a Renault e eles disseram que gostam dessa ideia de FabLab e gostam de fazer um FabLab um FabLab, um internal FabLab, eu pensei, mas por que você tem todas as máquinas para fazer prototipes e tudo, por que você gostaria de fazer um FabLab para a empresa e isso me deu um problema em Renault, em Renault há 40,000 emplois há engenheiros, há engenheiros, há engenheiros, há engenheiros, há engenheiros e tudo isso, mas eles disseram que hoje, quem tem ideias, é principalmente a engenheira, e a investigação, é o normal jeito em Renault, mas em Renault há muitos pessoas como técnicos, juristas ou advogados, eles são realmente grandes fãs de carro eles têm um hobby, eles fazem algumas coisas em seus carros e o cara do Renault, esse cara do lado, o cara do que faz isso é o líder do trabalho, é um líder do centro de lavas, é um líder do centro de Renault eles disseram, podemos tentar deixar essas pessoas expressam-se, eles têm ideias ou podemos ajudar elas a expressar, então, primeiro, eles têm um internet como um social network, e você pode colocar ideias, como esse tipo de ideias mas, em algum momento, eles disseram, mas talvez... às vezes é melhor para expressar você com suas próprias mãos, para fazer seu próprio projeto e para mostrar que você faz isso então eles disseram, vamos tentar construir um fãb lab e ver o que acontece e isso é o que acontece no Renault então, o pesquisador chama isso a bottom-up innovation a bottom-up innovation é que esses tipos de pessoas são tipos de amadores, mas o seu hobby é tão forte eles spendem tanto tempo no seu hobby, que eles criam... 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 eu oi, eu vou sóмотрio esse aqui mas há muitos deles mas eles têm um outroieran mas eles começam... eles são pequenos. também a conexão entre o engenheiro, o técnico e o advogado. Isso é o que eles fazem na FabLab. É uma grande tendência na França. Agora, todos os grandes empresas têm a FabLab dentro, mesmo Airbus, a companhia, começam a construir a FabLab dentro de Airbus. Não é para a mesma razão, é mais para tentar reinventar o management, dizendo que hoje em Airbus, nós temos os produtos da produção da 21ª. Claro, eles estão construindo a plane, e agora estão fazendo mais e mais parte da plane com a 3D-printer. Mas eles dizem que o management é o mesmo desde os 60s. Nós não mudamos o management. É super vertical. Então, eles têm mais e mais dificuldade para manter o engenheiro em Airbus. Eles ficam seis meses, e dizem que é tão complicado. Eu tenho meu negócio, meu negócio é o negócio, o negócio é o negócio é o negócio é o negócio. É super difícil de expressar o negócio. Então, eles deixam. E eles tentam, com a FabLab, reinventar também a maneira que nós fazemos o management, uma maneira mais horizontal de manejo, como a que encontramos na internet. Então, esses são dois exemplos. Eu tenho muito disso, mas não falo mais disso. É muito bom. Já estou falando em inglês. É um excelente exemplo, porque... Eu acho que quando a gente vai para dentro das empresas, trabalha muito tempo ali, a gente acaba matando a nossa criatividade. E o que a Renaud está tentando fazer é dar essa oportunidade para as pessoas que trabalham ali, para elas serem criativas. Então, de repente, no dia a dia, elas realmente não podem... Tem que trabalhar com números, com planilhas de excel e tal, e acaba matando um pouco do seu tempo criativo. Elas podem vir aqui e colocar a mão na massa e fazer. Então, isso vai surtindo um efeito muito interessante dentro da Renaud. E, como o Fabian disse também sobre a eBus, a eBus é uma empresa muito grande e que descobriu que realmente precisava de pessoas mais criativas. Que as pessoas mais jovens, assim, não querem ficar muito tempo e subir. Primeiro eu vou ser trainee, depois eu vou ser gerente, depois... Não, eles querem uma coisa mais interessante, né? Do que esperar anos para conseguir criar alguma coisa legal. Então, o Renaud conseguiu, através desse FabLab, o FabLab tenta alterar um pouco essa gestão da própria empresa, tentando dar oportunidade para as pessoas mais criativas trabalharem ali. Então, é um movimento que vem crescendo. Acho que logo, logo vai acabar vindo para o Brasil, né? A gente espera. E a gente espera que a gente possa levar um pouco desse espírito maker para dentro das empresas, para que seja muito mais interessante trabalhar com grandes empresas. Bom, agora eu vou passar para os nossos parceiros. Então, como eu disse para vocês, o FabLab Brasil aglomera, coloca todo mundo junto ali. A gente tem dois parceiros, foram os primeiros. Um é o Garage FabLab, que fica aqui em São Paulo. E outro é o FabLab Floripa, que fica em Florianópolis. Eu vou chamar a Cláudia agora. Ela está em Florianópolis, vai entrar por Skype para falar um pouquinho dessa experiência dela. Ela e a Letícia, que são as duas que criaram essa ideia do FabLab lá. Estão ainda batalhando para comprar as máquinas, enfim, para colocar o FabLab em pé. Mas a comunidade, elas já conseguiram colocar junto. Então, ela vai contar um pouquinho dessa experiência. Vou chamar ela aqui. Cláudia? Oi. Estão me ouvindo? Espera aí que eu vou colocar você ali na tela grande. Deu? Espera aí. Está meio lento aqui o meu computador. Deixa eu virar você para ver se eu consigo ver o pessoal. Sim, por favor. Claudio... Conte para a gente então um pouquinho dessa sua experiência de criar o FabLab do zero em Florianópolis. Anópolis, e vocês conseguiram chegar num resultado tão rapidamente. Conta pra gente um pouco. Eu vou... Então, o FabLab por IPA, na verdade ele começou quando eu estava lendo um livro sobre o Movimento Maker e eu fiquei sabendo da rede. E aí, isso eu pensei que tem que existir um laboratório como esse aqui em Santa Catarina, que o nosso estado tem uma indústria muito forte e um potencial criativo muito grande também. A gente tem várias escolas de design espalhadas no nosso estado, mas falta um lugar que concilie tudo isso, que as pessoas possam se encontrar e trocar ideias. E foi no FabLab que eu vi essa oportunidade pra estar conectando as pessoas. Depois de um tempo, eu escrevi a minha ideia no Laboratório de Ideias do Socialismo de Brasil, que é uma iniciativa que apoia projetos que envolvem tecnologia e causas sociais. E a partir do Social Good, a gente amadureceu muito a nossa ideia, a gente começou a voar o nosso plano de negócios. E a gente percebeu e não adiantava, a gente conseguiu dinheiro pra ter as máquinas e montar o espaço se a gente não tivesse pessoas. Então, a gente viu que esse seria o nosso ponto de partida. Então, a gente começou a sair na rua perguntando pras pessoas o que elas pensam de FabLab, o que elas precisam, o que motiva essas pessoas a criar. Pra daí, a partir disso, a gente vê que máquinas que a gente vai estar colocando no nosso laboratório e que atividades que a gente vai estar fazendo. hoje, a gente já conseguiu um espaço emprestado em parceria com uma empresa e a gente também já está negociando as nossas primeiras máquinas. E esse foi mais ou menos o caminho que a gente seguiu. É bem diferente do caminho que as outras empresas geralmente não conseguiam. Primeiro eu conseguia a verba pra depois abrir e chamar as pessoas. Eu vou tentar repetir um pouquinho aqui mostrando as imagens agora porque o som algumas vezes estava um pouquinho ruim. Mas vou colocar as imagens. Bom, então, não sei se vocês entenderam muito bem que a imagem, o som não estava muito bom, né? Mas o que aconteceu foi a Cláudia A Cláudia começou a fazer um projeto de mestrado nessa área de Fab Labs e a gente entrou em contato e depois ela se conectou com o Social Good Brasil Lab que é um projeto lá de Floripa que ajuda startups a colocar suas ideias, enfim. E eu encorajei ela a criar esse Fab Lab mesmo sem máquinas porque o mais importante ela já tinha que era a comunidade. Então, como eu sempre digo que o mais importante são as pessoas e ela já tinha no objetivo, claro comprar as máquinas o objetivo é chegar nisso realmente então a gente bolou um plano assim vamos então lançar o Fab Lab Floripa a gente vai conseguir pessoas que vão financiar essas máquinas e vamos começar com os workshops já para aí para as pessoas irem ajudando ela e vamos lá essa produção e aí a gente vai conseguir a gente vai conseguir que a gente vai conseguir passar por a gente e a gente vai conseguir O garagem... Tem todas as máquinas, é uma outra experiência, mas a comunidade é muito importante também, né? Bacana, obrigado, boa tarde, legal estar aqui com vocês. Como a Elô disse, a gente é o primeiro FabLab independente do Brasil, o segundo da rede no Brasil, o primeiro está na USP, que é um FabLab acadêmico, como a Elô mostrou. Mas a gente veio alimentando essa ideia há uns dois anos de abrir um FabLab, esbarrou primeiramente na questão do custo das máquinas, mas a gente não desistiu e começou a ir atrás de maneiras de viabilizar isso. Então a gente conseguiu um espaço e conseguimos comprar algumas máquinas, a gente começou pela máquina que nem é a mais importante no FabLab, mas a gente começou com as impressoras 3D, que era uma maneira da gente poder viabilizar financeiramente também o espaço. Então há seis meses atrás a gente abriu aqui no centro de São Paulo o garagem, que é um FabLab que está aberto à comunidade. Então a gente já tinha as máquinas, algumas ainda estão chegando, na verdade só falta uma. A frezadora pequena que a gente comprou no Kickstarter e como tudo que a gente comprou no Kickstarter atrasa. Mas, então a gente, ok, temos as máquinas, o que a gente vai fazer? Aí há três meses atrás a gente lançou dois projetos. O primeiro projeto, que tem mais a ver com uma questão filosófica, assim, e com uma realidade que a gente esbarrou no começo da nossa viagem aí pelos FabLabs, que foi o preço das máquinas. Pô, ok, quero abrir um FabLab, mas eu não tenho 300, 400, 500 mil reais para investir na rede uma série de projetos open source. A maioria das máquinas que são necessárias para a gente poder trocar processos com os outros FabLabs, eles estão disponíveis na rede de alguma maneira. Então, uma das nossas primeiras ações foi, ok, vamos fazer um projeto que a gente vai nacionalizar todos esses projetos open source de máquinas para a realidade brasileira e colocar isso na rede de novo. Então a gente começou pela cortadora laser. Existe um projeto americano de uma cortadora laser que chama Laser Sour. E a gente começou a nacionalizar a compra dos materiais e a execução do projeto com a realidade nacional. A gente esbarrou em uma série de coisas, o Laser Sour aquele ali, uma série de problemas de material, de importação e tal, mas, por outro lado, surgiu uma coisa que foi super FabLab, assim, que no grupo apareceram umas 30 pessoas para fazer e um dos caras do grupo sabia fazer um chiller. Um chiller é uma das partes da máquina laser, enfim, que resfria o tubo de laser. Eu preciso ter um chiller, que é basicamente um ar-condicionado que gela água. E o cara falou assim, olha, eu sei fazer, porque quando ele era adolescente ele fazia overclocking e ele começou a pirar nisso e começou a fazer a coisa cada vez maior, maior, maior. Então ele aprendeu a fazer um ar-condicionado. Então a gente começou a fazer um chiller, que é aquela máquina ali embaixo, que vai ser, na verdade, a primeira contribuição do garagem para esse projeto que é o Open Source Machines. A gente vai documentar e colocar na rede para quem quiser replicar, baixar, modificar, alterar, enfim, vai ver se o projeto vai para frente. Aí a gente empolgou e falou, vamos fazer outro projeto, que talvez tivesse uma pegada menos hacker ou menos geek, que era, vamos fazer uma bike, vamos fazer uma bicicleta. Ah, tá ok, vamos fazer uma bicicleta. A gente nem é bike ativista, nem tem uma bicicleta, mas enfim, vamos fazer uma bike, porque no FabLab tem essa coisa do empoderamento. Por que fazer uma bike? Porque a gente pode, as máquinas estão aí, a comunidade está aí, a informação está aí. A gente fez esse chamamento ali pela nossa página do Face, e também apareceram mais pessoas do que pela Laser, porque o assunto acho que é mais abrangente. Então umas 40 pessoas foram nos primeiros dias do projeto. E a gente dividiu em dois grupos, enfim, e a gente tem mais aí quatro ou cinco encontros para terminar esse projeto da bicicleta. A gente, que são esses encontros aqui em cima, enfim, aqui são umas fotos do espaço, lá no centro de, aqui no centro de São Paulo. E a gente separou esses grupos, um dos grupos vai fazer uma bicicleta baseada num projeto paramétrico, que eu posso alterar os parâmetros do projeto. e eu fazer uma bicicleta de acordo com o gênero, altura, peso, enfim, se eu quero uma mountain bike, se eu quero uma bicicleta urbana, eu vou lá, configuro e corto numa fresadora, o quadro dela vai ser de madeira. Essa é a ideia. Então com esses projetos a gente conseguiu angariar a comunidade. O espaço está lá agora, a gente já tem todas as máquinas. A gente tem várias impressoras 3D, de vários tipos, que é uma das maneiras que a gente conseguiu para viabilizar financeiramente o FabLab. Mas a gente também tem as outras máquinas e o espaço está aberto para vocês, todos, quem quiser conhecer e fazer o seu projeto lá. Então é importante vocês quiserem mais informações sobre esses dois FabLabs parceiros. Vocês podem encontrar, por enquanto tem mais informação no Facebook, os sites ainda estão saindo, então o Facebook da FabLab Floripa é FabLab Floripa e o Garage em FabLab, vocês podem encontrar mais projetos. O Garage em FabLab está aberto, né? Então a gente vai começar a partir de fevereiro a receber pessoas e com novas palestras e outros workshops. Aí vai estar tudo lançado lá no Facebook e na página web. Mais alguma coisa, gente? Ou falamos um pouquinho do universo? A gente pode abrir para vocês que tiverem alguma pergunta, enfim, alguma coisa? Eu participo de um grupo do Facebook sobre o FabLab Rio de Janeiro. Não sei nem se está pronto, como é que está. Eu não conhecia... Ele está aí? Ah, está. Eu não conhecia o projeto todo. Eu achei interessante, adicionei, mas eu não conhecia bem o projeto. Então eu queria saber como está o andamento, como é que está o trabalho de vocês para inaugurar no Rio de Janeiro e qual o site oficial do FabLab ou qual o site que a gente pode ver mais informações, está bom? Então, assim, várias cidades, tem um monte de gente se organizando para abrir um FabLab. O Henrique é do Rio de Janeiro, ele é da associação também. A gente tem esse grupo no Facebook, que é o FabLab Rio, que na verdade todo mundo tentando, né Henrique, quer falar um pouco do grupo? Oi, eu também sou do grupo lá do Rio de Janeiro. Eu sou um dos diretores da associação FabLab Brasil. E, basicamente, a gente fez um primeiro encontro no Rio de Janeiro, movimentou, não sei se você estava presente no primeiro encontro lá num prédio no centro do Rio de Janeiro, na incubadora do Rio Criativo. Você estava presente? A gente fez um encontro, nesse encontro a gente mobilizou os interessados em ter um FabLab no Rio de Janeiro. Criamos uma lista, o Facebook foi criado. Basicamente, o projeto precisa de um padrinho. Eu acho que o caso do FabLab Floripa é interessante. A Cláudia, ela apadrinhou isso e foi buscar. E eu acho que o projeto FabLab do Rio de Janeiro, ele ainda está sem um padrinho, sem alguém que vai buscar. Porque o movimento FabLab é um movimento de baixo para cima. São as pessoas que fazem ele. Então, existem uma série de protocolos, de processos e gente para ajudar. Mas eu acho que tem que haver ignição das pessoas. Então, eu sinto que no Rio de Janeiro ainda não houve uma ignição, algum responsável. Mas a gente pode trocar conversa agora, depois do bate-papo, para ver se a gente faz alguma coisa. Tomara que tenha, porque no Rio tem muita gente criativa. Mais alguém? Ali. Oi, boa tarde, gente. Meu nome é Karina. Oi, mas... Meu nome é Karina. Eu trabalho no Sebrae. E acho muito legal essa... E que acho que essas laboratórias de inovação ajudam a novos negócios surgirem e novos modelos inovadores de negócios. Então, assim, eu queria saber o que vocês já sentem de experiência aqui no Brasil, que tem de gente que antes nunca pensou ou não tinha como começar um negócio e aí como que o laboratório viabilizou e o tipo de dificuldade que vocês enfrentam isso do custo inicial de máquinas e tal. E o que que uma instituição de apoio como o Sebrae pode ajudar nesse sentido? Eu vou começar, acho que depois vocês falam um pouco também. Eu acho que, assim, toda essa estrutura, Senai, Sebrae, toda essa estrutura tem tudo a ver com o FabLab. A gente já tem algumas conversas aí, principalmente com o pessoal do Senai, mas eu acho que o Sebrae é muito próximo, assim. Eu acho que tinha que ter um FabLab dentro de cada Sebrae, para as pessoas, para os empreendedores poderem vir e experimentar ali. Porque é muito caro fazer o primeiro protótipo, é muito caro fazer a primeira ideia, mas dentro do FabLab não é. Então, muita gente para porque não consegue materializar as ideias, não consegue explicar mesmo o que elas querem fazer, né? Então, acho que deveria ter esse tipo de conexão. Mas como a gente é muito novo aqui no Brasil ainda, um ano, então agora que as pessoas começam a conhecer, eu acho que isso inevitavelmente vai acabar acontecendo, né? Eu vou, talvez o Eduardo queira falar um pouco dessas pessoas que chegam com ideias e tal, acho bacana. Legal, Karina. O Sebrae sempre foi um item no nosso business plan, como parceiro. Embora a gente nunca tenha feito um contato efetivo, é uma coisa que a gente sempre considera, porque tem tudo a ver. Mas como você falou, a gente teve um caso semana retrasada do menino do Paraná. O cara tinha 19 anos, uma necessidade que ele tinha, ele tinha um iPad, queria colocar no painel do carro, não tinha como, não tinha um produto, ele fez um protótipo à mão, aí aprendeu a mexer com fibra de vidro sozinho, fez uma peça, postou no Facebook, teve 4 mil likes, alguma coisa assim. Aí começaram a pedir para ele, aí ele começou a fazer e tal, mas ele fazia sozinho, eu demorava uma semana para fazer cada peça. Aí ele, eu preciso viabilizar, ele foi ver a coisa da impressão 3D, e aí procurou a gente para, ó, quero saber se dá certo ou não. Então ele passou um dia com a gente, conseguiu prototipar a peça dele em um dia, quer dizer, a gente avaliou o protótipo dele, ó, ok, funciona. Ele vai lá, compra a máquina, vai comprar a máquina dele em algum lugar, e vai empreender. Então, e a outra história, que é um pouco mais antiga, foi no final do ano passado, um senhor de 75 anos, que era inventor, que já tinha, tinha uma invenção, que era uma roda d'água, muito específica que ele tinha feito. Ele já tinha passado por alguns, algumas indústrias, ou alguns órgãos de fomento também, mas sem conseguir sucesso, porque é aquela coisa. O cara não vai parar a linha de produção dele para fazer um protótipo de uma coisa que ele não sabe se funciona, ou se tem, porque, enfim, as coisas produzidas em massa tem essa... que a pessoa pode... que a pessoa pode... é um problema menor, o problema maior é realmente isso que o Henrique vinha comentando, de a pessoa realmente se mobilizar e correr atrás, porque muita gente está acostumada, assim, ah, eu queria ter um FabLab, quem pode financiar? E fica esperando vir tudo de um financiador só, mas a verdade tem que ser o contrário, a gente tem que criar modelos alternativos, fazer um modelo de negócio totalmente complexo para ver dinheiro por aqui, sai por lá, é gratuito para uma pessoa, para a empresa paga, enfim, tem que fazer uma dança das cadeiras para fazer a coisa viabilizar. Então, o modelo do FabLab é complexo. Por um lado, é difícil de entender, é difícil de colocar na prática, mas, por outro, é bom que a gente tem muita plasticidade para trabalhar. Então, dá para fazer modelo misto, emprego pouco, membro paga outro. Então, acho que dá para resolver. Agora, um grande problema que a gente tem é capacitação também, que agora a gente está pegando mais forte nisso, porque você tem que aprender um pouco de tudo que é feito na rede, você tem que estar um pouco conectado, porque é também um jeito novo de trabalhar com a fabricação digital. Muita gente trabalha com eletrônica, vem para o FabLab e fala, a gente vai fazer com química, a gente fala, não, tem um modelo novo, você não quer aprender a fazer isso? Então, a pessoa também está aberta a aprender coisas novas. Não tem grandes barreiras, eu acho que são mais esses empecilhos. Vocês veem mais alguma coisa? Acho que não é difícil montar o FabLab, é só que tem que trabalhar duro, a gente trabalha 24 horas por dia com esse negócio de FabLab. Oi, eu sou o Marcos, eu sou gerente de inovação na Whirlpool e eu queria bater um papo com vocês. Eu queria entender se vocês aqui no Brasil já têm alguma empresa parceira, uma pergunta. A segunda pergunta é, como que vocês conseguem ganhar dinheiro com isso? Oi, Marcos. A gente, como a Elô falou assim, é difícil, a barreira financeira é grande, mas ao mesmo tempo, quando não existe um modelo rígido, a gente pode inventar o próprio modelo de negócio. Então, a gente pensou o seguinte, a comunidade é importante, então ela vai ser bancada, a gente não vai partir para o lado de cobrar cursos ou cobrar para a participação no projeto, porque a gente depende dessas pessoas indo lá no laboratório, frequentando, inovando e fazendo coisas novas. E como que a gente vai ganhar dinheiro? A gente optou por duas saídas. A primeira, uma questão muito pessoal, assim, porque a gente era fissurado por máquina e começamos com 3D, então a gente abriu um braço do FabLab, que a gente chama FabLab Pro, que presta serviços de prototipagem rápida, impressão, máquinas, venda, aluguel, coisas assim, bem pragmáticas, com relação à impressão 3D, o que é um pouco fora do padrão dos FabLabs de uma maneira geral. É o que tem funcionado. E a outra coisa que a gente está buscando agora é justamente esse contato direto com empresas, até pela experiência que o Fabian está trazendo e que a Heloisa, que isso lá fora já está acontecendo, a gente está mapeando aqui onde que seriam parceiros importantes nisso, nessa área, para a gente poder conectar e trabalhar como braços de inovação, de prototipagem, enfim, dessas empresas, mas do lado de fora. Então, de fato, o lado, a sustentabilidade financeira vai vir através da conexão do FabLab com a empresa, com a Whirlpool, por exemplo, e com a prototipagem. é assim que a gente está conseguindo. A Cláudia vai complementar um pouquinho o que o Edu falou, como que eles têm essa parte lá em Floripa também, que eles têm também um jeito aí de... Cláudia, quer falar para a gente um pouquinho como que vocês estão pensando em levar esse FabLab para que seja sustentável aí? Sim. Então, o que a gente está pensando em fazer? No Edu do Edu do Floripa, a gente quer oferecer tanto máquinas de aplicação digital, quanto máquinas tradicionais também. E a gente está pensando que a pessoa vai poder pagar uma mensalidade para estar usando o nosso espaço, mais ou menos como funcionam os espaços de co-órdio. Tu paga por hora e tu vai usando essa hora ao longo daquele mês como tu quiser. Se tu quiser, tu usa toda aquela hora num dia só ou tu vai usando por aos poucos. E aí, esse pacote também vai ser de acordo com a máquina que for usar, porque também não faz sentido pagar para usar uma impressora 3D que usa resinas que não for usá-la, por exemplo. E, além disso, a gente também está pensando em fazer parceria com empresas e outros projetos específicos. Mas isso a gente também vai ver com esses estudos que a gente está fazendo agora, com a comunidade, com as empresas que a gente está conversando, quais que são as necessidades para a gente também estar adaptando o nosso modelo e com isso ver como a gente pode estar tornando o FabLab sustentável. Não sei se eu vou entender. Eu vou tentar falar um pouquinho aqui. Acho legal isso que a Cláudia vem trabalhando, porque vocês veem que as empresas estão sempre juntas. Então, por exemplo, no caso dela, ela também trabalha com fundações de empresas. Então, a gente vai fazer em março um workshop que ela bolou que é super legal que é na comunidade. então a empresa está pagando para que o FabLab vá até a comunidade e faça um workshop lá. Então, esse tipo de conexão é bem interessante. Só que a gente tem que ir descobrindo aí os caminhos, mas as empresas estão sempre juntas, parcerias governamentais às vezes rolam, mas é um pouco mais difícil. Então, é por aí. E os cursos também que ela falou, que também existem cursos e workshops que eles dão dentro do FabLab para a comunidade em geral. cinco minutos. Uma pergunta a mais. Ixi, e agora? Quem vai primeiro? Oi, meu nome é Bárbara, eu estudo design de produto e eu queria saber nessa área, na parte de criação mesmo, como que fica isso? Porque eu acho muito interessante os projetos serem open source, as pessoas poderem modificar seu projeto e tal, mas infelizmente na nossa profissão o direito sobre a criação é o que traz a remuneração e tal. Então, eu queria saber como fica essa questão. Quer falar um pouquinho, Andréia? Vou começar até completo. O que eu aprendi com esse projeto que a Andréia trouxe do Iens é que existem muitos designers trabalhando com open design e conseguem fazer sua vida com isso. O Iens é um exemplo, ele não vende de produto. Novamente, não é um sistema, eu vendo um produto e você me paga. É uma coisa mais complexa. Ele dá o produto dele de graça, você pode baixar na internet, só que ele ganha com todo o serviço que tem em volta disso. Então, ele ganha com palestra, ele ganha com workshop, ele ganha com parcerias, com empresas, com governo, ele ganha com outras coisas. Então, hoje, dentro da rede FabLab, o Nil, esse professor que criou, ele sempre fala isso, a gente não vende mais produto, a gente está muito mais na área de serviços do que de produto. Então, acho que é um caminho para o design de produto ir também. Claro que é a primeira coisa que a gente pensa. É que eu acho que eu também sou designer e a gente está vivendo uma transição de um sistema que é de venda para um outro que a gente não sabe o que vai ser. Então, eu acho que ainda hoje, mesmo que você ponha um design para ser open, as pessoas vão acabar comprando o que você já produziu. porque elas não estão produzindo na casa delas ainda, isso ainda, assim, o FabLab está começando, não é uma realidade estabelecida. Mas eu acho que com o tempo as coisas vão mudar. Então, o designer também tem que se repensar. Então, essa profissão tem que se repensar. Como é que a gente vai viver no futuro? O que é um designer no futuro? Será que ele não tem que pensar os processos, outras coisas? Acho que vai um pouco além mesmo. Vamos para a última, então. Oi, boa tarde. Meu nome é Iago, eu trabalho na Whirlpool também. Eu queria entender como é que o FabLab consegue ajudar... Vocês estão me ouvindo? Tá. Como é que o FabLab consegue ajudar uma empresa a promover um projeto para que ele seja co-criado por criativos, enfim, não só no Brasil, mas ao redor do mundo? Que eu entendo que o FabLab tem um arsenal de ferramentas, mas eu queria entender como é que ele funciona como promoção de um projeto para que ele seja pensado e repensado por outras empresas que a empresa, porventura, não tenha contato. Tá. Essa coisa de FabLab empresa está bem inicial ainda. Pelo que a gente está entendendo, por enquanto funciona assim, é um espaço dentro da empresa onde o FabLab traz uma metodologia diferente. A gente não tem ainda... We don't have products. We don't have products created inside FabLab and the company we have. Talk a bit about that. The problem they have is first it's the hierarchy in the companies. You allow everyone in the companies to use tools to make ideas. that means that they have to take some time on their daily work. So in Renault they're trying to do this Google time stuff. Maybe you heard about that. Google, the employees of Google 10% of the time they're allowed to do their own project. So they try to make that into Renault but that's one of the main problem. They are lucky in Renault and other company because the boss is... I mean the carmaker company in France they're dying. the competition from China from Brazil is super hot. So they have to try to innovate and to try new stuff. That's why the boss said okay let's try that. It's small it's a small experience we're gonna try. But the first problem they had was really the hierarchy. The manager would say but what are you doing with this stuff? You are playing with 3D printers and something like this. So... But yeah that was the main problem at the beginning. Right. But in that case you get the guys that works actually in that company and you get a percentage of the time to work in the Fab Lab. What I'm asking is how can a Fab Lab can help a company to gather people that doesn't work in the company to co-create with them in a given project? The first Fab Lab I talk about Renault this one for now is close. I mean it's open to the whole company but it's not open to the public yet. There plans tomorrow to really focus on what we call open innovation that means that they want to try to look for ideas outside the company of Renault and try to incubate these ideas inside Renault. There's another car company doing this that it's Ford. Ford in the United States they co-finance what we call a tech shop. Maybe you heard about that? A tech shop is like a big Fab Lab. They have much more machines much more money and Ford says okay we're gonna put money in this and all employees on their spare time they can't go there and what they say is that now Ford since they opened this tech shop they develop 30% more patent every month because of the Fab Lab because people have time and sometimes what they do also is that in this kind of company they have to lay off employees so someone has an ID and maybe he's a super maker he's super good with his ID but he won't be able to market the ID he won't be able to do marketing to make a business model so Ford is saying okay I will help you to create your own company even if you are a worker from Ford and you can create your company and we will accompany you to create your company and what Ford is doing is like on the internet they want to create some kind of big ecosystem around them people doing like new for instance they have a company that was created in this tech shop by a former employee someone is making new lights and Ford said well it's not the business of us to do lights it's not a business so this guy has that and inside Ford he could never do it so he said we prefer to help you to develop your own company and you stay you create value to our own company so it's another vision now Renault I think he works with the innovation until we get to the prototype than the product the Ford is really a little ahead in the United States Mas a gente tem que descobrir um jeito de trabalhar junto A gente está descobrindo também Acho que é isso, Rodrigo Muito obrigada, Rodrigo Desculpa se a gente passou super rápido Mas foi uma super oportunidade de falar com todos vocês